E aí eu gosto muito daquele discurso do estilo Jobs na Stanford, que ele fala que você só conecta os pontos olhando para trás. Então, gente, vamos olhar para trás. Sabe daquele negócio? Ah, quem vive de passado é museu. Não é para você remover o passado, mas é para você entender quem você é. Para você começar a planejar com o pé no chão aonde você pode chegar. Para você enxergar o seu potencial e desenvolver esse potencial. É esse potencial que vai gerar a solução para a sua inocultura, para o mundo, para as pessoas. E é dali que vai sair a sua remuneração. Então, ponto fraco, você faz meia boca para dar conta ou delega para alguém que faz melhor que você. O que vai te dar posicionamento é ponto forte. Então, eu te pergunto, qual o seu ponto forte? Qual é o seu ouro em pó? Como você bota esse ouro em pó no que você está fazendo? Independente do que você fizer. E faça. Eu cometi um erro muito grande, Jamil, que era querer planejar tudo, mas eu conhecia pouco de mim. Então, a primeira coisa que eu faço, gente, não fica planejando tudo. Faz alguma coisa. Faz e planeja. Pensa assim, você está aqui em casa, tranquilo, aí chama no WhatsApp alguém para você desenrolar alguma coisa. Geralmente, esse é o seu ouro em pó. É uma coisa que você faz tão fácil, mas tão fácil, mas tão rápido. É pelo que as pessoas mais lembram de você e elas te procuram no momento da emergência. Procura ver o que é isso. Você é desenrolado? Você sabe vender? Você sabe resolver pepino? Você é organizado? Você tem aquele estalo assim? Você é cretino? Você negocia bem? Você é bom de conta? Quem é você?